Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é René Garcia e hoje a gente vai falar de Suarm, ou Enxame, a nova série de Donald Glover, criador de Atlanta. E aqui vocês já sabem, eu sou um grande fã do Donald Glover e se você ficar até o final, vai entender por que Enxame, da Amazon Prime, é uma série incrível. E se você ainda não assistiu, precisa assistir. Mas antes, olha só, já deixa o seu like, se ainda não assinou, assina o canal e, claro, manda aquele comentário que eu quero saber se você curtiu o vídeo. Eu sei que você vai curtir, então não esquece de compartilhar também. Valeu demais. Então, olha só, a nova série da qual o Donald Glover é co-criador, ao lado da roteirista de Atlanta, Janine Neighbors, e que ele também dirige e escreve alguns episódios, conta a história de uma jovem chamada Andrea Green, conhecida como Dre, protagonizada pela cada vez mais talentosa atriz Dominique Fishbeck, que você pode ver em trabalhos como a série The Deuce, na HBO, o filme Power, na Netflix, e também Judas e o Messias Negro, filme incrível. A Dre tem uma devoção obsessiva pela cantora Nigel, uma obsessão que a fará deixar um rastro de assassinatos enquanto corre atrás da sua estrela pop. E mesmo que você não seja o maior fã de Beyoncé, é impossível não saber que Night é uma versão totalmente inspirada em Beyoncé. Pra Dre e a sua irmã Marissa, papel da Chloe Bailey, a Night não é apenas uma cantora e uma dançarina, cujas apresentações lotam estádios em todo o mundo. Ela é também uma fonte da arte que ajudou a moldar as suas identidades desde quando eram muito jovens, e a se descobrirem como mulheres. Mas depois de anos sendo capazes de se relacionar com o amor compartilhado pela música de Nigel e se dedicarem a um perfil de fãs do Twitter dedicado a Nigel, Swarm começa em um momento da vida das irmãs em que fica claro que a sua proximidade não foi exatamente saudável pra nenhuma das duas. E de cara, é fácil de ver como os co-criadores Donald Glover e Janine Neighbors abordaram principalmente dois tipos de obsessão dentro de Swarm. A fraternal e sufocante, e a tortuosa e delirante. O primeiro tipo envolve a duração de Dre por Marissa, e embora a presença de Marissa seja algo rápido e chocante, a série é muito astuta em preencher anos de amizade, barra e irmandade, que começaram quando a Dre foi adotada pela família de Marissa. Quando adolescentes, as meninas viram Nigel juntas. Como adultas, elas tentam cuidar uma da outra apesar das deficiências financeiras e do quase afastamento da família de Marissa. E por mais falho que seja esse relacionamento, há um núcleo amoroso que se opõe aos relacionamentos e sentimentos cada vez mais problemáticos, que são basicamente de Dre quais ser a Nigel. E é essa obsessão que se enquadra na categoria tortuosa e delirante. Nigel é a principal paixão de Dre, e em cada episódio ela tá fazendo algo pra provar sua lealdade, seja gastando milhares de dólares que ela não tem pra ver a Queen Bee se apresentar, ou, como vamos ver rapidamente, assassinando os trolls do Twitter que teclem qualquer coisa negativa em relação a Nigel. O fato é que a série fica muito feliz em zombar de Nigel por meio de tweets e discursos dos detratores nas redes. Mas não tá interessada em mirar diretamente Beyoncé como artista. Nós vemos os clipes de Nigel, mas não a vemos falando pra imprensa ou pros fãs. Nigel não é apresentada nem como uma artista que mobiliza os seus apoiadores por meio da mídia social, nem como uma celebridade que passa o tempo todo dando dicas e pistas na rede. Ela é um símbolo pra Dre, e é uma sugestão de que Dre possa ter um transtorno dissociativo de identidade, que a faz mudar de jovem gaguejante e desajeitada pra uma mulher desinibida e carnal. Mas também não há um diagnóstico definitivo, porque enxame não é sobre isso. Pode ser sobre fandom, pode ser sobre a cultura externa, pode ser simplesmente sobre pegar você de surpresa por causa de quão obviamente desequilibrado é alguém capaz de matar uma pessoa por causa de uma estrela pop. Mas conforme a história de enxame se desenrola nos sete episódios da temporada, o programa tenta deixar claro que a escuridão dentro de Dre é muito mais complicada do que ela ser uma assassina em série que por acaso gosta de uma das estrelas mais populares do mundo. Isso seria raso demais. E enxame não tem nada de raso. Certamente você vai ser seduzido desde o primeiro episódio, um piloto fantástico no qual o Tom vai de um momento desconfortável pra outro. A gente começa vendo a Dre fazendo um novo cartão de crédito pra comprar ingresso de um show caríssimo. Mais tarde, se sucedem alguns eventos extremamente assustadores e terrivelmente tristes envolvendo a Marisa. E a gente termina o episódio com o seu primeiro ato de assassinato. Pecando você de surpresa, porque tudo teve como estopim comentários desrespeitosos em relação a Nighter, é claro. Mas também é claro que não é esse o estopim. E querer entender afinal quem é Dre, o que a motiva, o que a transformou nisso, nos faz querer muito acompanhar essa série. À medida que o enxame avança a cada episódio, vamos vendo como ele é ancorado por uma estética robusta, sabe? Possibilitada pela filmagem, pelo enquadramento, que é quadrado, e que só vai pro widescreen em um episódio específico. As cores saturadas da série tornam o sangue derramado ainda mais vermelho, e o grão de filme fornece uma textura perfeita pros atos violentos da Dre. Enxame é a crônica de uma assassina que começa a perceber o poder da sua psicose sem se policiar e não cometer mais violência. Só que enxame também é uma crítica ao fandom moderno, e isso já seria interessante por si só. Mas a night da série é claramente um análogo da Beyoncé, e poderia ser um amálgama de celebridades diversas com seguidores raivosos. Então, na realidade, isso talvez seja um tanto limitante, já que a série tende a ser lida como se fosse uma crítica direta dirigida ao Bay Hive, o grupo de fãs da Beyoncé, e mesmo, talvez, as mulheres negras que estão entre os seus membros, quando podia ser uma desconstrução cheia de nuances da cultura externa numa grande escala. E o fato de ser tão ancorada na figura de Beyoncé, e em catalogar fatos reais o tempo todo, abre precedentes pra todo tipo de especulação. E declarações como a da Janine Neighbors reforçam isso como quando ela diz que nós fizemos pesquisa por meses pra basicamente encontrar eventos entre 2016 e 2018, nos quais poderíamos colocar nossa personagem principal. Pegamos rumores reais da internet, assassinatos reais, e os combinamos na narrativa da nossa personagem principal, a Dre. Nada foi muito inventado. É por isso que você vai ver centenas de matérias e vídeos perguntando Nossa, a Dre é baseada em uma pessoa real? O fato é que a Dre é baseada em um rumor, que aconteceu em 2016, quando o álbum Lemonade foi lançado. Na mesma noite, houve um boato sobre uma mulher chamada Marisa Jackson, que cometeu suicídio depois de assistir a esse álbum visual, porque basicamente com o álbum, ela confirmou que é um homem muito poderoso. No caso, Jay-Z estava atraindo uma das estrelas pop mais incrivelmente bonitas e bem sucedidas de todos os tempos, no caso, a Beyoncé. Mas e aí? A Beyoncé ficou irritada com a série, afinal de contas? Sobre isso também a Janine Neighbors, que falou que o Donald e a Beyoncé são obviamente amigos. Eles trabalharam juntos, são colegas, e a Amazon é uma corporação legítima, então eles não fariam nada que fosse remotamente grosseiro. Some a todas essas especulações, cercando Beyoncé, alguns outros tantos fatos do mundo real, que também são somados à narrativa, como que ancora o episódio no qual a Billie Eilish se mostra uma atriz competente, como a líder de um grupo complexo de misteriosas mulheres brancas, que querem converter a Dre. Inclusive, é um episódio muito interessante, porque é o único que permite a Dre, sob o controle da Eva, personagem da Billie Eilish, buscar olhar pra si mesmo e tentar compreender as suas próprias motivações. Mas a gente não demora a se dar conta de que aquilo é um culto. E um culto baseado no Néxion, um culto real que se concentrava no auto-perfeiçoamento e realizava seminários de crescimento pessoal. O líder do culto, Kate Ranieri, foi preso em 2018 e condenada a 120 anos de prisão por acusações relacionadas a tráfico sexual. Explicando esse episódio, Janine Neighbors falou pra Rolling Stone. Quando você olha pra época da história do programa e o fato de que há um elemento de crime real em cada episódio, esse elemento do episódio 4 é Néxion. Eles existiram em Nova York e esse foi o período das nossas vidas em que eles estavam atacando as mulheres. Se você quiser saber mais, tem duas séries na HBO Max sobre esse culto. A série ainda acena pra outros links pra vida real, como o boato de que uma mulher teria mordido a Beyoncé em uma festa e que também nós vemos aqui na série. Além disso, a série tem a filha do Michael Jackson, a Paris Jackson, que se identifica como uma mulher birracial na vida real e interpretando uma stripper que se considera negra e justificando que o seu nome de dançarina, Halsey, é uma homenagem à cantora Halsey, artista real que também se identifica como birracial. Tirando todos esses links capazes de nos jogar uma vez ou outra pra fora da ficção, mas que são ótimos pra gerar embans sobre a série, uma coisa é fato. Você vai ficar hipnotizado pela interpretação da Dominique Fitchback. As suas emoções, a sua fisicalidade, toda a sua existência são guiadas pelo que alguém diz sobre Nidia. E a profundidade com que os sentimentos da personagem vão aflorando é crescente. É incrível ver a atriz na performance de uma fanática assassina capaz de falar com lágrimas no rosto sobre fantasias de conviver com a Nidia como se essas fantasias fossem reais de verdade. Inchame é uma obra fascinante sobre a cultura pop olhando pra si mesma. Ela é mórbida, ela é sangrenta, assustadora e perturbadora, mas lança os raios certos de comédia, nos deixando com riso nervoso. O que ela mais é com certeza é a revelação de uma atriz fantástica que detém uma narrativa que poderia ser absurda, até patética e em mãos menos hábeis. Mas nas mãos e no corpo da Dominique Fitchback, nós temos uma obra de horror cuja personagem é capaz de ecoar os momentos mais clássicos, os mais clássicos psicológicos do cinema. Inchame é um thriller psicológico, muito interessante pra gente olhar pra onde obsessões de culto por fã podem ir. Como já disse, a Janine Neighbors é uma série que é irmã de Atlanta e que consegue, portanto, mesclar todo aquele estranhamento capaz de nos levar do riso ao medo em poucos minutos. Muito obrigado por estarem junto, um beijão pra vocês, me sigam aí em todas as redes e até a próxima.